Tá errado Vai ver uma Scar Nossa, eu ganhei o mesmo! Cara, eu nunca pensei que eu comparei a esse tipo um skin no jogo Mas mano, depois que eu vi essa skin eu falei Mano, necessito, que coisa mais linda, cara Esse olho roxo aqui, mano, não dá Muito linda essa skin E, bom, galera, a gente vai tentar pegar uma partida com essa... Com essa skin, mano A gente ainda não jogou hoje A gente vai jogar pela primeira vez hoje Se caso a partida ficar boa, eu coloco Se não, eu vou colocar aí a melhor, tá ligado? Então, espero que vocês curtam Então é isso, galera Bora lá para a partidinha E só bora Pior que eu tenho certeza Vai ter muita gente com essa skin, certeza Eu não peguei o... Sim, eu não peguei o paraquedas não, mano Ah, 800, não tinha isso aí não Olha só, todo mundo de astronauta aqui Essa skin aqui eu pensei que ia ser mais legal, essa do coelho Mas não curti muito não Ah, sei lá, eu achei da hora, mano Mas não é uma skin que eu pegaria, não Outra que eu não tenho nem dinheiro pra isso Oi, eu fiquei em cima! Aí eu tomo por... Tá, tem bugado o jogo, tá ligado? Tá, vamos tentar voar Sério? Olha o Nero Ah, saiu, galera O cara dançando em cima Tem que ser aquela freestyle lá, fica mais da hora Eu sei, Kaká, dança aí, dança aí pra eu ver Ah, eu tenho pouca dança ainda Eu tenho que fazer o passe Tem o que? Aceite a derrota e aquela padrão, tá ligado? Só Ó, vamos cair aonde, galera? Dois tortes, vocês acham que dá certo? Hum, cara Vamos? Ou bosque? Tanto faz É, por mim, tanto faz também Vocês que sabem Bora, bora no bosque, vai É, aí de lá a gente puxa umas toas tortas, não sei, a gente vê Eu tô com fome, mano Então a gente vai no bosque gorduroso Comer um lanchinho lá naquela Naquele restaurante ali que tem Achar os anômen muito chato Tem squad aqui ou não? Tô vendo ninguém, né? É, tô vendo ninguém também Vou cair na loja aqui do meio, tá? Depois eu vou pegar o gnomo Depois eu vou pegar É aí, Galactus, que tá? Não, é lá no restaurante, eu acho Ah, tá, no restaurante, é É, no restaurante Pô, se aqui não tiver... Nossa, dois baús juntos Que coisa mais linda, cara Primeira vez que eu pego dois baús aqui, literalmente Nossa, eu tô com 100% de vida já De escudo, quer dizer Nossa, jogo Isso aí significa o quê? Uma vitória ou o jogo? Viu, que eu tô com isso aqui? Não, só toma, mano Nem falei nada Nossa, peguei uma escada de ouro, velho Já No chão da casinha, velho Sério? Hã? O cara já tá de escada, eu nem arma tenho No chão da casa ainda, velho, no chão É, galera, a gente tá sozinho nessa cidade, mano Os caras ficaram com medo da gente Falaram, não, não vamos cair lá, não Porque aquilo lá é território deles Os caras viram seu skin e tremiam Sim, mano Esse olho aqui, roxo, mano Tá maluco Pô, eu nem lembro a casa que eu tava agora Apertado, cadê aquele? Nha, ninguém foi agora O barulho que o gnomo fez Opa, tem baú aqui, mano Alguém não pegou baú aqui Eu sei, eu tô... Não achou o gnomo, não, Galapos? Achei, achei Bora, meu Olha só, roubando meu negócio aqui Eu não gosto muito da pop Não, mano Eu prefiro a tática Só que eu tô... Eu já peguei Só que eu tô... A minha pop é verde, então é melhor, né? Chamou meu inventário O cara arruma o inventário no meio do... Opa, galera Tô vendo gente, Lois Na sua frente aí É N Tá te vendo, Lois Tá mirando em você Tô indo aí Tô indo aí também Tô subindo aqui o lugar Caralho, corre Caraca, ele não toma tiro Pedra maldita Mano, é um tiro nele e ele morre Eu tirei muito dano É, eu dei um tiro nele só também Matei, matei Caiu direto Tava sozinho Ó o Galactus indo papar os itens Que feio, Galactus Coisa feia Vai pegar todo o... Ó que safado, mano Não tinha nada, velho Esse cara tinha 10 munições Ah, beleza A árvore que eu fui bater Você já tinha batido, Lois Destruí ela totalmente, desculpa Cadê o Nero? Ó, tem gente que desceu Ali da montanha do N.O., hein, mano Tô... Eu tive construção Eu acho que tem gente aqui na... Na estrada É Tem, tem, tem Em cima do T.D.A., D.O. Achei Calma, calma Acho que tem mais de... Acho que já foi, gente Já Tô trocando tiro, velho Então Nossa, o cara tomou um ali, mano Ele tava trocando tiro ali com... Com os caras do N.E. Mais ou menos Tô no posto, eu acho É, por aí Tenho mais um squad aqui Tô vendo ninguém, velho É, tem gente no posto Tem gente no posto? Não, é bom Tem construção É, eu tô dentro aqui O posto não tem ninguém Não vejo ninguém Opa, mas tô ouvindo tiro Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Achei Tô um pouco longe Boa, boa, boa O outro é agora, amigo dele Alguém tem bala de... Ah, não, tá ali, tá ali, né Tá ali, traz a árvore Tô chegando com você Tô chegando com você Caralho, eu errei muito tiro Boa, boa, boa Eu errei muito tiro Bala de sniper Bala de sniper Eu tenho, eu tenho Aqui, ó Eu tenho bala também Eu peguei aqui, eu peguei aqui Opa, foi... Eu tô vendo tiro em cima, galera Na montanha, ó Tô doí um Eu só não tô com full life É, eu só dei assistente de novo Matei Boa Caiu direto Ó, tem M4 azul aqui, ó Deixou M4 pra trás Nossa, deve ser M4 azul Por favor A minha não tem nem cor nem nada, mano Eu não gosto Eu peguei as caldas porque... Ah, não, agora tem muita bala Aqui, eu preciso de bala aí Onde tá, onde tá? Alguém tá presente de bala aí? Eu preciso de... A R Manda aí Cadê você? A R? Aham Valeu, mano Nossa, eu só dei assistência aqui, mano Literalmente Vocês estão com quantos kills? Três Tô com uma só Tô com uma também Uma só também Tô bem largado É, cada um matou um Tá, a gente tá bem, mano Tá, a gente tá indo contra safe Agora que eu vi A gente tá sendo burro, hein, mano Vamos voltar tudo, galera Agora que eu vi A gente tá safe, mano Desculpa Ninguém falou nada Ninguém falou nada também Eu só tava indo pra aquele lado Aí agora eu li o mapinho Eu também não tinha reparado Tem que tomar cuidado com o povo de dois tortos aqui do lado Tá mais perto? Sim, tá mais perto Tá aproximando Cada vez vai ficando mais perto Que isso? Você não viu a teoria ainda, não? Vi, mas ontem ainda tava jogando e tava mó longe Mas tá muito grande, velho Caralho, tá mesmo Nossa Caralho, você vai perder o meio Dá pra ver certinho Sou rápido, né Fazer o vinho Eu não vejo ninguém Vou deixar meu negocinho aqui, ó Aí, garoto Tem bala em cima de você Tem bala aqui? Aham Tem Eu não tô ouvindo Ô, merda Tá derrado Vai ver uma escata Nossa, meu mesmo Nossa Nossa, nunca mais Caraca Eu previ muito agora Nossa, mas o Galá ficou até o voltizagal Tem uma M4 atrasada em cima Quem quer? Pega lá Nossa, cara Eu falei brincando, mano Se eu pedir uma RPG Será que vem também? Será? Aqui, Jessica Acho que vai ter gente na frente Porque missão Ó, vai que alguém tá esperando Será, mano? Vai ter gente esperando Ah lá, tem um cara aí na rua Lá, dois, ó 224, assim, ó Dois passando pra casa Ah Nossa, correndo reto Esse cara quer fazer missão Entraram Entraram na casa Ah lá, lá em cima, lá Tô vendo É, passou Bora, 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 bora Bora matar os caras Assim, pra casa Só vi É, só dois, né? É Eu vi só dois Aí, um saiu Um saiu Tá vindo pra cá Mais ou menos Pra onde a gente tá, né? Não viu a gente, né? Vim pra direita Ele veio Ó, dentro da casa Sim, tá dentro dessa parada aqui Você sabe Aham Ele já viu Ele tá atrás de nós Tá, tem um em cima Ah, tô doei Um, tem, um, tem, um Matei, matei, matei Boa, boa, boa Meu Deus, telefone Calma aí Segura Oi Não, tá aqui não Oi Não tem, não tem ninguém Porra, barulho Aqui, ó Peguei sem querer Pera, pera Pera que eu vou Dar uma rilada Tem uma sniper aqui, tá, gente? Ó, os caras tem de telefone No meio do vídeo, mano Ô, Nero É, leva aqui o 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 Cadê? Só tem um, mas leva aí Que eu tô full, já Vocês tem bala de Sniper? Sniper Eu tenho 12 aqui, ó Joguei no chão Só eu que não tenho sniper, mano Que triste E meu mic tá um pouco afastado Tem uma aqui, ó Sem mira aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Eu aceito Opa Melhor que a besta Ah, então levar minhas malinhas, né, galera? Agora eu fiquei só com Levar um pouquinho, valeu, mano Obrigado Ó, ó Vem pega aqui, eu vou dropar um pouquinho de bola de Sniper também Tá, galera Vão ficar muito parado não, mano A safe vai fe... Nossa, a safe tá fechando por aqui, mano Vai vir todo mundo por cá Legal Nossa A gente tá na safe ainda E agora, onde a gente fica, mano? Lugar bom por aqui Nunca assisti Ó, vamos subir essa montanha aqui Vamos ficar um pouco em cima dela Só pra ver se Aonde o povo tá vindo, beleza? Porque ela é alta Então ela é boa Beleza? Aham Tem uma escaduna ali pra montanha Do 152 Acho que estão Acabando de subir Só vem aqui, galera É, eu acho que vai ter gente lá, mano Não dá muita cara ali, não Tem gente aí? Ó, tem que ter uma maquininha, mano Bora ver Mas se ela é azul, então É Ela é azul Eu acho que não é boa não, galera Ó Ah, não é boa não Já tô conseguindo ver daqui, ó Ah, tem uma sniper Sniper Tá ótimo Ah, mas 300 ferros, cara Aí é foda também Você não tem, não? Não tem Quem aí? Vamos jantar o cerro da WKK, então, pô É aqui, ó Tem 159 Eu tenho 90 aqui Opa, joga um pouquinho Tem 11 Vamos, tá fechando, galera Tá fechando Barrado, pega, pega aqui, pega aqui Cadê? Aí Vai, 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 vai Maquininha Vai, maquininha Me dá meu negócio Vai, 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 vai Não dá? Não tem Não foi É, falta dois Falta dois, céu Não, não crio nisso, mano Não Faltava dois Não, não É muito azar É uma beleza Vocês querem subir nessa árvore zona aqui, não? Bora, bora, bora Porque se pá, vai fechar aí, coelho Tira pra 83 Aham O vento Ó, vamos subir na montanha, mano Essa montanha é muito boa, cara Ela é alta Só que Vamos tirar a escada Pra não subirem aqui, beleza? Hum Ó Calma aí Ah, achei lá A guerra aqui Achei a guerra? Aqui, ó Na base, aqui, ó 92 pra baixo Tem um cara na base Aqui, só uma moscana Dá pra matar eles Boa, nossa, acertei o tiro Gente, cuidado Teve um tiro do lado Eu acho É, tem um tiro do lado Tem um tiro do lado Tem um tiro do lado Tô do aí Tô do aí Tô do aí, outro Tô do aí, outro Ah, não consigo finalizar Tô com uma Caramba, subiu aqui Sumiram, sumiram Eu vou pôr umas Um chão aqui, ó Tem cara... É, sumiu Ó 230, 230 E 103 também 23 embaixo Tô vendo a gente lá 30 aonde? Embaixo, 103 embaixo Olha essa árvore aqui Acabou de conseguir uma base Tá vendo mim isso pra cá Quase caiu Ó RPG Caralho, tiro aqui, véi Não Volta, volta, Galax Volta, volta, volta Abre por aqui, Alois Poder passar Nossa, vi Dá pra desviar Eu vou reviver ele Eu tô sem cura, então Dá cover aí, Alois Dá cover Eu tenho atadura pra você Toma, pega aqui, ó Joguei tudo no chão Ah, atrás Ih, a gente vai ter que descer, véi Vai, vai Não tem uma parte aqui da safe Que ainda pega, mano Tem uma parte da montanha Que ainda pega É que se tu quero virar uma base Ó, tô pegando de costas Ó, louco Tô doido Eu não vou da direita 31 Nossa, vê os Bontinhos É, melhor descer, véi Vamos descer aqui, ó Esquerda, pela esquerda Esquerda Onde vocês estão descendo? Maneiro Não construiu Maneiro Não, maneiro Desce aqui É, desce, desce Eu, eu revivo Ah, foi móvel Eu trolei Na verdade não, né Porque construiu Ficou no morro Ficou dentro do morro F***, velho Tem uma Essa base aí Na frente Tem gente Acho que não Nessa aqui da frente não, velho Lá atrás Ah, é, foi móvel Tem gente Eu, eu drogava kit Mas não deu tempo Eu tenho Ele vai ter que sair dali Ele vai ter que sair dali Ele tem que sair dali Tô me enrelando Peraí Matei, derrubei, derrubei, derrubei Boa Calma É, não tem ninguém Pega aí, peguei Nossa, aí Dourou a Bela Bela Vai vir uma escar dourada Nossa Tem gente aí Tem gente na frente Vai pra cá Galáxia é louco, mano Tem que ser Matei os três Boa Caralho, bravos Só vamos, só vamos Agora ganhei esse aqui Mano, é a primeira partida, velho De hoje Eu nem joguei hoje, tá ligado Calma, que eu tô tomando shieldão Tô tomando shieldão aqui Devei três pessoas Vocês levaram quantos? Três ainda Duas A gente tá mega bem, mano Aqui, nossa frente Nossa frente aqui, ó Na minha frente O cara acabou de pular de... Tem muita bala de... Não, pera Nossa, eu vou 300 São eles 300 Cadê? Ah, morri O cara nos costas Maté Ele caiu Calma, calma, calma Galáxia, calma Galáxia Tô te revivendo O cara, o Galáxia tá descendo, mano Eu queria... Eu tô vendo ele Eu tô me curando, tô me curando Cuidado aí Calma, não dá tiro Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, não, não era tudo Minha set, minha set É, tô parado Foi Matei mais um Eita Oi, caralho Eu... eu tô sem... Cadê o cara, tá aí embaixo? Tá comigo, ó Hum, é o último Eu tô... eu tenho que me curar, velho É o último Dá tiro, Kaká Dá tiro, dá tiro, dá tiro Vai lá, vai lá Boa! O cara se matou O cara se matou, mano Como assim? Eu matei seis Não sei vocês Eu levei três Deixa eu ver quantas assistências Nossa, onze assistências, mano Dei muita assistência Eu não dei nenhuma assistência Nossa É isso, galera O vídeo foi isso aí É, tamo junto, galera Ganhamos logo na primeira parte do dia A gente tá gravando esse vídeo No dia que o vídeo vai sair Foi logo a primeira A gente ganhou uma coisa mais linda Esse aqui, o squad funciona Então é isso, galera Muito obrigado a todos Valeu, falou e fui É nóis